Estamos de volta com ShowLivre.com E essa é a história de reality shows musicais. Tá uma febre, né, cara? E vários ex-participantes passaram pelo nosso estúdio. E é bacana receber esses caras porque eles ficam mais à vontade, já não estão naquela fissura da competição. Tem uns caras que não ficam tão nervosos, eles sabem se empurrar. Dá uma olhada no depoimento do Terra Preta sobre o Astros. Assim, eu cheguei no programa, né, na primeira vez, eu tinha aquele negócio do rap e tal, e eu fui muito fechado. E eles esperavam que eu, tipo, tivesse um maior sorriso. E eu pensei, pô, como é um programa nessa linhagem de reality show, o que eles vão fazer? Vão me ridicularizar. Então eu cheguei aqui numa pedra, né, no primeiro programa. Já pronto pra... Prazer, eu vim cantar minha música aqui, certo? Se zoar o bagulho, eu ia ficar louco, tio. Foi mais ou menos assim. E nisso, um dos jurados, que é o Sarcomano, ele já encrespou na minha. Ah, sim, né? Pô, meu, não tem sorriso de pagodeiro, não dá. Ele esperava que eu, pô, ficasse com um sorriso, baita de um sorrisão, e eu falei, não, mano, aqui o bagulho é diferente, certo? E deu certo, né? O cara levou a edição daquele ano. Pode crer, o Terra Preta manda muito bem. Olha só a passagem dele pelo estúdio Show Livre. O mulecote tá quebrada no rolê. Zica, pode chamar que é nóis, tamo envolvido nessa fita. Quando ouve o pancadão, nego, não desacredita. Põe os grave pra bater, me diz aí como é que fica. Zica, vem daquele jeito que elas querem. Liberdade desse mundo pra curtir com vagabundo. Nato, todo malaco que bate o pé. Põe no copo o Santo Almey. E aí, polícia sai do pé. Chapa, vi os moleque passar. Tem uns descendo o escadão e outros já tão na praça. Quem é que vai buscar o drink? Aqui tem duas onças. Vamos brindar esse rolê mantendo a responsa. E com sapiência, os moleque é zica. Os moleque, os moleque, os moleque é zica. No showleague.com, os moleque é zica. Os moleque, os moleque, os moleque é zica. Caralho. Ei, os mulecote é zica. As mina paga um pau, pede breque até imita. Agora perceberam que os moleque é zica. Os moleque é zica. Os moleque é zica. Respeito é respeito, cada um com sua brisa. Atitude e humildade é o que o mundo precisa. Faz justiça e liberdade, quem que veste a camisa? Esquece o drink e o respeito, cê não compra com visa. Salve, maloqueiro em casa. Chama as mina, chama os parça, joga as carne na brasa. Olha as peita, olha os pano que os moleque traja. Pela leste, norte, sul, oeste, ruas do graja. Sem caô, lá na quebrada tem de monte, tijão. Cê quer saber, a 25 é a fonte, tijão. Mas na melhor da estadial, de tarde, polo, lacoste. Se brinda, tuba aí nos bico sujo, fica em choque. Os moleque é zica. Os moleque, os moleque, os moleque é zica. Caralho. Os moleque é zica. DJ LX, mostra pra eles, negou. Os mulecote é zica. As mina paga um pau, pede breque até imita. Agora perceberam que os moleque é zica. Os moleque é zica. Os moleque é zica. Outro participante de reality show que passou pelo showlivre.com foi o Supercombo. Eles estiveram no Superstore e foram apadreados pela Sandy. Não, pelo Tiaguinho. Não, pelo... Paulo Ricardo. Forever. Se liguem então no Supercombo no showlivre.com. Eu devia sonhar, te abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. E aí Clemente, se você fosse participar de um reality show, você ia cantar o quê? I am CA. Viajar o mundo e socializar, nunca enganar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Quase toda vez que eu vou dormir, consigo relaxar, até parece que meus travesseiros pesam. Eu devia sonhar mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca enganar, só agradecer. Tudo que eu quero, eu fiz por merecer. Eu devia sonhar mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca enganar, só agradecer. Eu devia sonhar mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca enganar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Eu nunca fiz questão de existir, não queria incomodar, um dia eu acho um jeito de aparecer. E você notar, você notar, você notar, você notar. Mais um participante do Superstar que esteve por aqui foi o Grupo do Bola. Eles saíram de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e conquistaram todo o país com seu pagode maroto. Assista o Grupo do Bola em Estúdio Show Livre. Não adianta vir me ligar, quem quiser que ser, será. Essa noite o jogo vai virar, vou continuar, aproveitar. Quem mandou não confiar, te falei que ia me perder, não quis ouvir o que posso fazer. Agora vai se arrepender. Hoje eu vou pra Gandaia, vou pra casa do praia. Não adianta me esperar. Foi você que escolheu, agora eu sou mais eu. E o jogo vai virar. Hoje eu vou pra Gandaia, não adianta me esperar. Foi você que escolheu, agora eu sou mais eu. E o jogo vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar. Vem, vem. E o jogo vai virar. Vai virar, vai virar. Vai virar, vai virar. E o jogo vai virar. Eu sou noite, eu sou barra, madrugada. Foi você quem quis assim. Complicada, durou nada. Agora chora. Não adianta vir me ligar, o que quiser que ser, será. Essa noite o jogo vai virar, vou continuar, aproveitar. Quem mandou não confiar, te falei que ia me perder, não quis ouvir o que posso fazer. Vai se arrepender. Casa de praia, jantar, não adianta me esperar. Foi você que escolheu, agora eu sou mais eu. E o jogo vai virar. Alô, Pezinho, alô, Fabiano. Alô, Pezinho, alô, Fabiano. Foi você que escolheu, agora eu sou mais eu. E o jogo vai, vai virar. E o jogo vai virar. Vai virar. Vai virar. O jogo vai virar. Vai virar. E o jogo vai virar. Hoje eu vou pra praia, vou pra casa de praia. Não adianta me esperar. Foi você que escolheu, agora eu sou mais eu. E esse jogo vai virar. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai virar. Vai virar. O jogo vai virar. O jogo vai virar. Vai virar. Vai virar. Oh, oh, oh. Vai virar. Vai virar. O Clemente ainda não reclamou, mas acho que com essa história de reality show, pop rock, pagode, ele tá precisando de um rock pesado. Certo, meu cara? É, João. É melhor não deixar um punk contrariado. Os parceiros das Hood Sessions gravaram uma música inédita do The Bajos, chamada Ei, irmão, Cadê Você? Saca só. Sem ar e o sol judiano de ti Pagou os seus pecados sem pinar de si Com a corredada, neguizoso apanhar Sem grana, sem trabalho, sem esforça pra me amar Tem mais motivo pra sorrir O tom de norte a sul O tom é um ferraio A noite faz clara Irmão, ele tanto amou Sumiu Sumiu Mas antes ele declarou Você é do plano dessa gente eu encontrar Sem grana, sem trabalho, sem esforça pra me amar Sem mais motivos pra sorrir No próximo bloco, Gran, Edson e Hudson, Jorge Cabeleira e Mutantes Fica aí Tchau 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 Tchau